Certamente uma das piores coisas dessa situação de isolamento social, da quarentena a que os brasileiros têm sido submetidos, é a incerteza. Incerteza sobre o dia de amanhã, incerteza sobre o futuro das atividades socioeconômicas e incerteza sobre quando tudo isso vai acabar. E é fato que, ao certo, ninguém tem a resposta exata pra isso. Ninguém sabe quando, exatamente, nós nos veremos livres da ameaça invisível do coronavírus. Mas pra que a nossa sociedade possa melhor lidar com essa ameaça e com esse risco real, é importante que tenhamos, a partir dos nossos governantes, planos e projeções claras. Essa tem sido, aliás, uma das minhas principais críticas ao governo federal. Acho que em vez de o presidente ficar criando atritos com governadores, com a imprensa ou com quem quer que seja, ele deveria focar suas energias em construir com a sua equipe ministerial bastante qualificada, um plano de contingência e, especialmente, oferecer à sociedade brasileira um plano de saída dessa crise. Aqui no Rio Grande do Sul, ciente das minhas atribuições como deputado estadual e como líder da bancada do Partido Novo, eu solicitei uma série de informações ao governador para que possa nortear a nossa atuação e também possa oferecer à sociedade gaúcha melhores respostas, para que ela mesma possa se adaptar a esse período e possa até, quem sabe, por meio da sociedade civil, por meio do empreendedorismo, ajudar o nosso Estado a ter melhores respostas para essa crise. Em carta publicada e enviada ao governador do Estado, nós trouxemos questionamentos a respeito da disponibilidade de leitos no Estado do Rio Grande do Sul, da disponibilidade de testes para a detecção do coronavírus e, especialmente, frisando a importância dessa questão, quais os indicadores e dados que o governador tem se baseado e se baseou para promover a extensão das atividades socioeconômicas restritas por meio do decreto recentemente editado por ele, estendendo o prazo de vigência do Estado de Calamidade aqui no Rio Grande do Sul. Quem quiser ler a carta na íntegra, é só entrar nesse link aqui embaixo. É óbvio que nós entendemos a imensa responsabilidade sob a qual atua um governo federal, estadual e mesmo municipal, mas acreditamos que é importantíssimo que a sociedade gaúcha tenha acesso a essas informações para que possa não só melhor atuar e contribuir, mas também melhor prever os próximos passos que o nosso Estado vai estar tomando. Além do mais, a sociedade gaúcha que vem sendo tão duramente penalizada por essa crise fiscal tão grave que assola o nosso Estado nas últimas décadas, merece ter perspectivas mais claras sobre quando retomaremos a normalidade no nosso Estado. Vamos em frente!